Estamos na rua Antônio Rodrigues Pinto, um incêndio acabou acontecendo por volta das 6 horas da tarde. Ao meu lado, a moradora, como que foi que aconteceu esse incêndio? Então, eu moro três ruas pra baixo, né, eu olhei da minha casa, tava aquela fumaça, daí pegou fogo no carro, né, foi o carro dele que ele tentou dar partida lá, né, e o carro pegou fogo, daí foi que pegou fogo. Então, eu tava lá na minha casa, eu vim correndo, né, aqui pra vida e já tava todo mundo aqui, né, a gente tem ali a minha amiga também, né, que tá socorrendo os cachorros, ela tem bastante cachorros e outra. Eu tô mais aqui pra pedir uma cadeira de roda pra ela, sabe, e ajudar eles, porque eles não trabalham, né, tem uma pessoa já de idade, a mulher também, eu acho que ela trabalha de arista, pra ajudar, é... acabar de arrumar ali onde queimou a casa deles e... e a cadeira de roda dela, porque ela não consegue andar, sabe, porque ela, não sei se você já viu ela, que ela é ananzinha, né, e ela não consegue andar, e queimou toda a cadeira dela, e isso que a gente tá fazendo uma campanha pra pedir ajuda pra eles, que são as pessoas boas, maravilhosas, a gente não tem o que falar deles, sabe, pra nos ajudar, que a gente... a gente ajuda no que pode, né, mas nós também não temos aquela força mesmo pra ajudar, né, mas eu tenho certeza que tem muita gente que vai ajudar, se Deus quiser, em nome de Jesus. A princípio, o fogo ficou só na garagem, ou atingiu mais partes da casa? Não, parece que ficou só na garagem, foi só na garagem, que lá dentro, foi o que ele falou, não queimou nada, porque eu não consegui entrar lá dentro, né, mas ele falou assim, que lá dentro tá tudo bem, só foi mais a garagem mesmo, ali onde tá os carros ali, né. Foi um momento de terror pra família, né? Ai, eu imagino, eu lá da minha casa, que eu moro ali na Francisco de Góes, eu olhei aquela fumaça, falei, Jesus, toma conta, pai, já subi aqui, daí quando eu subi, já veio a turma falando, foi lá na casa da Maísa, porque a Maísa é muito conhecida aqui, até saiu vereadora já, né, então ela é muito conhecida, ela pega cachorro, ela cuida dos cachorros aqui de rua, sabe, ela dá uma mão muito grande, então eu falei, meu Deus, deixa eu correr lá, não tem tanto pra ajudar, tem meus braços e o amor que eu tenho pra ajudar eles, mas eu tenho certeza que Deus vai pôr a mão e vai ter pessoas pra ajudar eles. Ela é uma prefeitura da causa animal, né? Isso, ela é, ela tem, até foi um pouco agora pra casa da minha amiga, que é a mãe dela, que ela levou os cachorros lá pra cuidar, sabe, ela não pode ver cachorro na rua, ela põe pra dentro, cuida dos cachorros, é uma pessoa que não tem nem palavras pra dizer, é uma pessoa muito boa. Nesse momento é necessário uma cadeira de roda nova motorizada pra ela, né? Exatamente, é isso que a gente peça, pelo amor de Deus, que Deus abençoe, que arruma cadeira pra ela, né, porque agora ela tá sem cadeira, coitada, como eu dei o pai dela, a mãe dela tem que ficar carregando ela no colo, porque ela não tem condições de andar muito, assim, né, ela anda dentro de casa, aos pouquinhos, mas tem as coisas dela que ela vai fazer, que nem, ela é protetor dos cachorros, ela tem que ir atrás de remédios, sabe, então daí não dá, tem que ter a cadeira pra ela, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, Deus quiser, em nome de Jesus. Pra quem possa ajudar, o telefone vai aparecer aqui na sua tela pra vocês estarem entrando em contato, puderem colaborar, pra ajudar na compra dessa cadeira nova, que infelizmente o fogo acabou destruindo a cadeira, e ela precisa muito, é o único meio de locomoção pra ela estar realizando as tarefas do dia a dia, e é claro também as ações que ela faz de prol à causa animal, que é de suma importância, é o que motiva ela, então quem puder colaborar, basta entrar em contato através do WhatsApp, que está aparecendo agora, no seu vídeo aqui, junto com a gente, a gente agradece. O incêndio começou a princípio no carro, o morador foi ligar o carro, e de repente um culto circuito acabou provocando esse incêndio, que acabou destruindo todo o carro, e também o carro ao lado aqui, ó, a situação infelizmente é triste, o fogo também acabou atingindo a cadeira de rodas, que pertence à moradora Maísa Matos, que é uma cidadã que trabalha, luta pela causa animal, trabalha na proteção dos animais, e agora ela está sem o meio de locomoção, o que ajuda ela a fazer as tarefas do dia a dia, e também realizar o trabalho pela causa animal. Ela precisa de ajuda, a família também precisa, também, de um carro, porque o carro é de suma importância para também levar ela para a consulta, até mesmo para as atividades do dia a dia. Infelizmente, essa é a cena que ficou após esse incêndio. Infelizmente, tudo que estava na garagem está completamente destruído. Aqui, tem aqui material, esse material aqui é de bazar solidário, que ela realiza para poder agarrar fundos, para poder manter os bichinhos que ela recolhe, que ela acaba recolhendo na rua até conseguir um lar responsável. Então, ela exerce as atividades de bazar solidário para poder agarrar fundos, para poder manter os animais, manter a ração, manter a estrutura necessária para que eles tenham conforto, até que consiga um lar definitivo, um lar responsável. O carro totalmente destruído. A cena é muito triste. Os vizinhos estão todos comovidos pela situação, e toda ajuda nesse momento é bem-vindo. O carro está completamente destruído. Há o que se fazer? Felizmente, agora é sucata, é ferro velho. É necessário que a família receba essa ajuda. Precisa de um carro para a locomoção, precisa de suma importância a cadeira de roda motorizada, que infelizmente acabou perdendo nesse incêndio. Toda ajuda é bem-vindo. Agora, aparecendo aqui na sua tela, um WhatsApp de contato, para que você possa entrar em contato diretamente com a família, e possa estar colaborando, possa estar ajudando. É necessário, nesse momento, toda ajuda que venha da comunidade. Ao meu lado, morador, esse incêndio, como começou? Ah, aquela Mercedes fazia tempo que eu não funcionava ela. Eu fui funcionar, e a ignição dela, eu não prestei atenção, começou a jogar gasolina em cima do escape. E começou a incendiar, e eu não prestei atenção. Quando minha mulher chegou a avisar, eu fui pedir para aqueles que queriam ver pelas costas, um extintor. Ninguém, ninguém quis emprestar extintor. E até, com a água do tanque, a água da torneira, conseguir abafar o incêndio, ele se alastrou. Aí, graças a Deus, o bombeiro, que é do nosso, né, dos nossos representantes da Prefeitura de Londrina, da Câmara, e os nossos amigos militares, veio, conseguiu cessar o fogo. Eu agradeço muito. E vou continuar. Vocês não vão me ver pelas costas. Porque eu bato de maldito. A princípio, atingiu os dois carros que estavam na garagem, né? Ah, tá aí, ó. O que vocês queriam tá aí, ó. Andar a pé há um tempo, mas a gente conquista outro. Também, aqui na garagem, tinha um material que era do Bazar Solidário. Bazar Solidário da Maísa, que ela é da causa animal. Ela vendia roupinha, vendia as coisas para socorrer os petinhos. E tinha ração também dos bichinhos. Estragou, né, por causa da água do papagão, o incêndio. E quem puder ajudar, ajudar a Maísa Matos. Entra na página dela, Maísa Matos. E também aqui com o Braguinho, que é um grande amigo. O que vocês der na mão dele, eu tenho certeza que vai chegar até a gente, para a gente dar uma melhorada ainda essa semana. Porque daqui eu não saio. Eu sou aquele. Vocês me queimam, mas a cinza nunca vai acabar. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. E toda ajuda também é bem-vinda. Ao meu lado, Maísa Matos, que é protetora, que trabalha, atua na comunidade, em benefício da causa animal. Maísa Matos, o fogo atingiu a sua casa por volta das 18 horas. Como começou esse fogo? Então, o pai estava mexendo com o carro. Já fazia um tempinho que estava desligado. Até tinha pedido para dar uma recarga na bateria. Ele foi tentar ligar. Aí quando a gente viu, já estava aquele cheiro forte. Aí eu estava trocado daí de casa, não conseguia avisar ele. Aí a sorte que a mãe chegou. E a mãe viu. Aí quando eles tentaram desligar, já não dava mais tempo. Só sei que na hora, não catou eu, catou os bichinhos. Graças a Deus, os meus bichinhos foram socorridos. Tanto o cachorro, quanto as duas clopocitas. Parece que foi Deus que mandou a sua mãe bem na hora chegar, né? Bem na hora. Porque ela sempre chega um pouquinho mais tarde. Essa vez ela chegou mais cedo. A princípio ali, além dos carros também que queimou, também queimou um material que era o seu bazar solidário. Um bazar que você realiza para poder ajudar os bichinhos pets que você acaba aí recolhendo até conseguir um lar definitivo para eles, né? Então, pelo que falaram, que eu não entrei lá ainda, né? Porque na hora que começou tudo, me jogaram aqui para fora e eu estou até agora. Então, falou que queimou minha cadeira motorizada, queimou o bazar solidário, queimou o saco de ração que eu tinha ganhado da sema. Queimou tudo. Os bichinhos conseguiu salvar todos? Conseguimos salvar. Só as duas clopocitas que ficou. Porque mais pra quem, mas aí o bombeiro veio e deu um pouquinho de oxigênio para eles. Então, agora é necessário uma cadeira de roda nova para que você possa se locomover novamente, né? Estar trabalhando, fazendo suas atividades, né? E também é necessário também ração. E quem puder deu um material que você possa utilizar no bazar também. é bem-vindo, né? Isso, com certeza. Toda ajuda é bem-vinda agora. Quais pessoas vão fazer o contato com você? Qual é o WhatsApp que pode entrar em contato? Quem queira, está ajudando. Está ajudando essa corrente do bem. 984-587-727. 984-587-727-127-427-627-930-727-928-727-107-627- sawtomzer.